Como é bom falar para você daqueles produtos que a gente experimenta, conhece, gosta e aprova? Estou falando dos produtos da Cevalli, que tem uma linha variada, mas que você vai agradar a família toda. Com certeza, vá ao supermercado e leve para sua casa a linha de produtos da Cevalli. Tem frango e tem os peixes, de diversos cortes diferenciados. Para a criançada, tem linguiçinha também, super bom, nutritivo e saboroso. Eu conheço a equipe que trabalha na Cevalli, são pessoas sérias. Eu conheço os produtores que fazem parte da integração da Cevalli e eles também trabalham dia e noite para que você tenha produtos de qualidade quando vai levar para sua casa. Então, eu recomendo. Cevalli, faz bem. A semana será de instabilidade em boa parte do estado do Paraná. Pode ter pancadas de chuva, porém isoladas. 18 graus a mínima hoje para Cascavel, 27 hoje e amanhã também. Situação bastante parecida durante a semana. Na região sudoeste do estado, em Francisco Beltrão, hoje também mínima de 17, máxima de 28 graus. Amanhã, feriado, tem possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Guarapuava, hoje, amanhã e terça-feira, não deve chover. Pode ter pancadas de chuva na quarta-feira. Por lá, temperatura mínima hoje de 10 graus. Na região de Guaíra, faz bastante calor. Máxima hoje e amanhã de 31 graus. Pode chover a qualquer hora do dia até quarta-feira. As vendas de máquinas agrícolas têm sido um sucesso neste ano de 2021. E a expectativa também é muito boa para o ano de 2022. Um dos fatores que têm impulsionado as vendas, além dos preços das commodities, são linhas de créditos facilitadas para os produtores. Tem pouca máquina no pátio. A explicação está na procura que aumentou nos últimos meses. Na hora de comprar, o cliente já sabe. Tem prazo de espera que varia de 60 até 180 dias. O mercado hoje é muito bom, tendo em vista que a produtividade, ela não foi alta a produtividade, mas o preço de commodities é muito bom. Então, isso compensou a falta de produção. E o mercado é comprador. É muito bom, há muito boas vendas nos últimos meses. Existe, sim, uma demanda grande. Em virtude disso, nós temos uma entrega que varia entre 60 e 180 dias, dependendo do produto que você está comercializando. O que o cliente está fazendo? Ele está antecipando uma compra que seria para o ano que vem, que ele iria comprar, de repente, em março, abril do ano que vem. Ele está comprando agora devido a essa fila de espera. Esse cenário do mercado também refletiu aqui, nesta oficina de máquinas. É que o produtor está cada vez mais preocupado em deixar a manutenção sempre em dia. Com isso, o número de revisões por aqui já teve aumento. Agenda de outubro e novembro praticamente lotada. A procura está alta para a demanda de revisão de safra, né? Finalizando agora a campanha de trigo, a colheita de trigo. A demanda de novembro e dezembro já está praticamente lotada de revisão. O impulso de vendas também tem tudo a ver com o crédito ao produtor que pensa em investir em maquinários agrícolas. Segundo o gerente de crédito de uma cooperativa de crédito da região, entre 2019 e 2020, houve um crescimento de 98,7% de recursos que foram repassados para os produtores rurais. 165% de alta só em máquinas e implementos agrícolas. Agora, em 2021, o mercado está aquecido. A expectativa é movimentar 400 milhões de reais em recursos. Agora, a gente olhando o mercado de 2021, é um cenário já saindo da pandemia, né? A gente vê o cenário voltando a uma estabilidade. O crescimento continua bastante pujante, né? Com alguns fatores que modificaram um pouco esse comportamento. Mas a nossa expectativa é superar a entrega de mais de 400 milhões de reais em investimentos para o produtor, em recursos para investimentos. Os juros também têm facilitado as negociações. O produtor rural está cada vez mais atualizado em relação à sua propriedade, à sua modernização. Isso tudo favorece a questão da análise do crédito e a concessão desse recurso. Então, a cada vez mais, a gente pode afirmar, sim, que está mais fácil o acesso ao crédito. Crédito facilitado para aqueles produtores que têm boas práticas na propriedade rural. Parece sonho, né? Mas é realidade. E esse assunto foi tema de um congresso essa semana em São Paulo. Representantes de mais de 200 países discutem até o fim da semana, na COP26, o futuro do clima e temas como economia verde e ESG. Pois esse também foi um dos assuntos abordados no Conacred, evento que reuniu de forma presencial e digital cerca de 500 profissionais do agro que trabalham com crédito rural. A gente está vendo até reflexo já na COP26, o primeiro sendo a remuneração dos serviços florestais. A gente está vendo surgir uma economia que vai incentivar e vai remunerar os serviços ambientais, a floresta em pé. Isso deve trazer um impacto grande também no crédito, porque eu imagino que será uma ferramenta para você fidelizar os seus fornecedores, especialmente para que você fique, como a gente diz, compliance com as regras de ESG, que são essas novas regras de sustentabilidade. E a perspectiva de uma nova safra recorde a cada ano também impulsiona o setor de crédito rural, que está bastante ligado a questões ambientais. Aqui no evento, um dos destaques é a CPR Verde. Criada em outubro por um decreto federal, a Cédula de Produto Rural, a CPR Verde, é um título de crédito que financia atividades de reflorestamento e manutenção de vegetação nativa nas propriedades rurais. Representa desafios, mas também oportunidades aos produtores rurais. Eu acho que nós vamos passar por um momento de grande turbulência, porque vai mudar muito como o produtor e produtora rural adquiriam o crédito, vamos colocar assim, com o Biro Verde, que agora a gente também está no manual do crédito rural, a alteração com os critérios de sustentabilidade, que trouxe diretrizes. Só que, por outro lado, o produtor e produtora rural também vai ter mais oportunidades de fomentar dinheiro dentro da produção. Então, eles tinham a produção, agora vai ter crédito de carbono, vai ter o pagamento por serviço ambiental. Então, a fazenda, que é uma empresa seu aberto, ela vai ter muito mais oportunidades de ser rentável. A economia verde, a CPR Verde, que é a última novidade, tudo isso está dentro desse novo cenário em que sustentabilidade e agronegócios, mais do que nunca, tem que andar juntos. É hora de cuidar da sua máquina agrícola, hein? Agora está mais tranquilo aí na propriedade, terminou o plantio, a coletadeira também está guardada. Liga para o pessoal da Engie Diesel, porque eles vão na sua propriedade fazer a reprogramação eletrônica e quando você for voltar com essas máquinas no campo a todo vapor, você vai se surpreender. Música 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 Música